Fala, nação rubro-negra! Hoje temos uma notícia quente que está movimentando os bastidores do futebol. O nosso querido Michael, aquele atacante arisco que fez a alegria da torcida, pode estar voltando para o Mengão. Quer saber todos os detalhes dessa possível volta? Então já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Agora vamos ao que interessa. Eduardo Maluf, empresário de Michael, está lá na Áustria, onde o Al-Hilal está fazendo a pré-temporada. Ele está negociando o futuro do atacante, que tem contrato com o Clube Saudita até janeiro de 2025. Mas, segundo a imprensa saudita, o Al-Hilal já sinalizou que vai facilitar a saída do Michael após a Supertaça Saudita, que rola no dia 13 de agosto. E olha só, o técnico Jorge Jesus já deu o aval para a liberação do jogador. A grande notícia é que Michael deve rescindir seu contrato com o Al-Hilal logo após a Supercopa da Arábia Saudita, marcada para agosto. O clube era o único obstáculo para o retorno do atacante ao Brasil. Recentemente, o Al-Hilal avaliou o Michael em cerca de 8 milhões de euros, mas o jogador tem até o dia 2 de setembro para fechar com algum clube brasileiro ainda este ano. E claro, a vaga que ele vai deixar deve ser preenchida por ninguém menos que Neymar, que está voltando em setembro. O Michael deve pagar um valor pelos meses restantes do seu contrato e voltar ao futebol brasileiro. E é aí que entra o Mengão. A diretoria do Flamengo já manifestou interesse na contratação do Michael, e o atacante tem preferência pelo rubro negro em caso de retorno ao Brasil. O nosso VP de futebol, Marcos Brás, já fez um acordo de cavalheiros com o Michael, garantindo que ele priorizaria o Flamengo. Outros clubes como Corinthians, Cruzeiro e Grêmio também sondaram o jogador, mas o sonho do Michael é voltar a vestir o manto sagrado. Ele tem uma ótima relação com o Renato Gaúcho e eles conversam frequentemente. Embora os valores sejam altos, o Mengão está disposto a investir para trazer esse craque de volta. E aí, nação, o que vocês acharam dessa possível volta do Michael? Será que ele vai brilhar novamente no Mengão? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com os amigos. Vamos juntos torcer pelo nosso Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras!